João Baião, o carismático ator e apresentador, abriu o coração numa entrevista recente ao Alta Definição da SIC, às vésperas de completar 60 anos ao 8 de outubro. Nesta emocionante conversa, João Baião revelou uma faceta mais vulnerável, que contrasta com a imagem pública de alegria e otimismo que muitos conhecem. O apresentador admitiu ter os seus medos, ansiedades e inseguranças, desafiando a ideia de que é sempre o homem alegre e destemido que o público costuma ver. Com sinceridade, João Baião compartilhou que ainda se esconde e tem dificuldade em expressar quando não está bem. Ele reconheceu as suas próprias fraquezas, confessando que se sente frágil e, por vezes, deseja apenas um abraço reconfortante. Baião admitiu que às vezes evita expressar seus sentimentos às pessoas que ama e luta para compreender as origens de sua ansiedade e nervosismo. João Baião compartilhou as suas lutas pessoais, revelando como a ansiedade às vezes afeta a sua vida de maneira física e emocional. Ele admitiu que, ao subir ao palco ou a apresentar o Domingão, na SIC, frequentemente sente náuseas. Além disso, confessou a importância de pessoas como Diana Chaves na sua vida, embora, por vezes, tenha dificuldade em expressar os seus sentimentos. Também mencionou que uma barreira interna o impede de verbalizar seus sentimentos com facilidade. O apresentador compartilhou como a percepção pública de ser sempre feliz o pressionou a esconder o seu lado vulnerável. Ele revelou que, muitas vezes, sentiu a necessidade de esconder as suas emoções por medo de não corresponder às expectativas das pessoas que o viam como uma pessoa constantemente alegre e otimista. No entanto, ele enfatizou que não precisa fingir ser algo que não é e que, como qualquer outra pessoa, também tem os seus momentos de tristeza. A entrevista de João Baião é um lembrete importante de que, por trás das personalidades públicas muitas vezes vibrantes e sorridentes, a seres humanos com as suas próprias lutas e desafios. Ao abrir o seu coração, João Baião inspira outros a reconhecer e abraçar as suas próprias vulnerabilidades, promovendo a aceitação e empatia. Vemo-nos no próximo vídeo.